E eu até tentei mudar meus pensamentos Investi no sentimento, mas tu nem me deu bola E pro amor, eu só falo lamento Bagulho é pau lá dentro e depois sair fora E as suas amigas já tão me ajudando E com força tá sentando devagarinho eu vou tirando Você das memoras, então não vende papo de lero lero Hoje sou eu que nega e não adianta ligar Não dá um giro e eu tô comendo todas Então nem vem marca a touca que eu vou te ignorar Sigo vivendo nessa minha vida louca Não quero arrumar outra por coração machucar Elas vêm sentando sem pensar em sentimento O bagulho é pau lá dentro sem querer me namorar Elas vêm sentando sem pensar em sentimento O bagulho é pau lá dentro sem querer me namorar E nas antigas você quis brincar comigo Me fazer de teu amigo e o coração quis magoar Um gão girou e agora tu se fudeu E quem não te quer sou eu sas inimiga quer me dar E eu até tentei mudar meus pensamentos Investi no sentimento mas tu nem me deu bola E pro amor eu só falo lamento O bagulho é pau lá dentro e depois sair fora E as suas amigas já tão me ajudando E com força tá sentando devagarinho eu vou tirando Você das memoras Então não vem de papo de lero lero Hoje sou eu que nega e não adianta ligar Um gão girou e eu tô com meu amor Todas então nem vem marca a touca que eu vou te ignorar Sigo vivendo nessa minha vida louca Não quero arrumar outra por coração mágica Elas vêm sentando sem pensar em sentimento O bagulho é pau lá dentro sem querer me namorar Elas vêm sentando sem pensar em sentimento O bagulho é pau lá dentro sem querer me namorar E nas antigas você quis brincar comigo Me fazer de teu amigo e o coração quis magoar Um gão girou e agora tu se fudeu E quem não te quer sou eu sas inimiga quer me dar Quando o PH chega nas no Youtube fudeu